MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Andro e vocês estão no canal MENES.CAR Meus queridos, hoje estamos com uma bela miniatura da loja Puro Hobby. Quem quiser estar adquirindo esta bela miniatura, ela está saindo por 220 reais, vai estar abaixo na descrição do vídeo. Só dá uma olhadinha aí, clicar numa setinha, se você não achar, você vai achar na descrição, lá embaixo na descrição vai estar todas as informações da loja. Tem whatsapp, sites, tudo direitinho para você estar entrando em contato e adquirindo esta bela miniatura que é um Shelby Cobra de 1965. Olha só que legal galera, a marca é da Jada, California Toys. Metal Daicast, é isso aí rapaziada, uma bela miniatura para você estar colecionando. Muito bonita né rapaziada. Não se esqueça de deixar aquele like para nos ajudar, compartilhar nos grupos, mostra esta bela máquina e os seus comentários que são muito importantes para o engajamento do canal. Bora lá, para ver esta bela miniatura em detalhes com vocês. Olha só meus amigos, que bela frente né, toda tunada. Aqui ela abre tá galera, só que como está tudo lacrado, tem muito, muito adesivo, resolvi não mexer tá. Mas o capô abre, as duas portas abrem e o porta mala também abre, olha só que legal. Vamos dar uma olhadinha aqui por baixo primeiro, olha só, nossa estourou uma bomba aqui. Olha o tamanho desse pneu galera, olha isso. É de borracha, as rodas giram livremente. E olha só o tamanho, rapaziada, estou impressionado, o tamanho dessas rodas. Aqui está de ponta cabeça, então vamos por aqui para... Opa, desculpa aí galera, deu uma porrada na câmera. Essa miniatura é pesada viu galera, estou tendo um pouco de dificuldade. Olha lá, escala por 24. Aqui não vai dar para ver, medindo em China, esses adesivos atrapalham um pouco. Mas é isso aí ó. Isso é pesado hein galera, meu pobre amado. Pesadinho esse aqui. Olha só que bacana, vamos ver se a gente consegue ver. Vamos girar aqui ó. Não vai dar para ver não, não dá. Olha lá a pinça, tem uma pinça ali de freio. É um pouco rebaixada. Olha o tamanho dessa roda, meu pai amado. Carro de arrancada hein galera. Olha essa lateral que legal. Aqui é o escapamento. Toda personalizada né. Olha só, para quem curte, rapaziada. Uma bela miniatura hein. Ó. Bonita né. Aqui tem espécie de um para-choque, na frente não tem não. Aqui mais um, como se fosse um Santo Antônio né. Um protetor. Se eu tombar, o cara não ficar sem a cabeça. É rapaziada né. Aqui é o tanque de combustível. Vamos ver aqui por dentro se dá para ver alguma coisa. Acho que não vai dar para ver galera, por causa da fita. Vou colocar um zoom aqui ó. A fita atrapalha bastante. Mas olha a Multimid ali ó. É uma bela miniatura né rapaziada. Olha o motorzão. Citaram. Um belo motor. Uma bela miniatura imaculada. Ó. Frente imponente né. É bonita rapaziada. Os farolzinhos redondos de época. Cromo delete. Tudo black. Escondendo o cromo. Parece um passarinho né. Um papagaio sei lá ó. Ah. Nada a ver. Managem né. Acho que é managem né. Que significa cobra. Chove cobra. Um papagaio. É galera. Vocês tem que entender que é uma micro. Micro adesivo. E não tem como enxergar. E eu enxergo em uma tela minúscula aqui. Talvez aí quem assiste na televisão. Vai tirar um sarro da minha cara né. Mas é. Tem coisa que não dá para enxergar não galera. A gente começa a chutar aqui. É difícil. Não é facilão. Mas é isso aí meus queridos. Espero que vocês tenham gostado deste belo vídeo. Que nós fizemos com muito carinho para vocês. Quer olhar. Só. Olhar. Quer olhar. Essa foi boa né. Só dá uma olhadinha aí na descrição. Abaixo do vídeo. Entrar em contato na loja. Vai estar o whatsapp. O preço nós já falamos aí no vídeo. Para você estar adquirindo. Esta bela miniatura galera. Abração. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau tchau. Fui. Fui.